Hoje eu vou te mostrar os melhores sites para você fazer a análise do seu engajamento e dos seus conteúdos, para ver as suas métricas. Bom, antes de chegar nesse assunto, eu quero te falar o porquê que é importante você analisar as suas métricas. E o primeiro motivo, pessoal, é porque só analisando as suas métricas, você consegue replicar conteúdos que foram bons também depois. É só entendendo o seu Instagram de uma forma completa que você consegue melhorar. E não estou falando melhorar só para ter engajamento, é melhorar em questão de público, trazer um público mais qualificado, crescer todos os dias, que é algo extremamente importante para o seu engajamento se manter. Para você olhar também para as publicações que realmente estão te trazendo resultados exponenciais. E, obviamente, com tudo isso, junto, você consegue entender os pontos em comuns de cada uma das suas publicações. Uma vez que você entende isso, você tem, cara, a chave. A chave do jogo para fazer o seu perfil virar ao seu favor. Bom, antes que a gente possa começar o vídeo, aquilo, né, de lei. Se inscreve no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse. Eu sei que às vezes parece clichê ficar repetindo tudo isso, e é mesmo. Mas, se inscreva. Por quê? Essa é a única garantia de fazer com que você receba mais conteúdos como esse, para você melhorar seu Instagram, ter mais engajamento nele, fazer ele colocar dinheiro no seu bolso, crescer o seu Instagram todo santo dia. Então, se inscreve aqui no canal, um botão bem simples de apertar, e está resolvido a sua vida. Bom, coloquei aqui minha tela para gravar. Vamos resolver essa situação. Quais são esses melhores sites? O primeiro, tá? O primeiro, chama Hype Auditor. Acho que fala assim. Vamos entrar aqui nesse site e ver como ele funciona. Bom, aqui vamos começar aqui, ó. Get started free. Precisa fazer o... Precisa logar? Vamos logar aqui direto na conta do e-mail. Vamos entrar aqui. Tantas contas. Vamos fazer aqui o login. Bom, vamos colocar aqui uma conta. Vamos analisar... Deixa eu ver de quem a gente vai analisar. A conta do Neymar. Vamos analisar a conta do Neymar Júnior. Vamos lá. Olha só. Vamos ver. Vai mostrar aqui, ó. Show o exemplo. Ó. A quantidade de seguidores que ele cresceu nos últimos 30 dias. Vamos ver o engajamento. Ó. O engajamento aqui é 0.095. Aí, aqui, aqui, vai mostrar vários dados, ó. É... Tá falando do Twitter aqui, né? Ah, tá falando do Twitter. Mas vamos ver aqui no Instagram. Instagram é mais interessante. Show o exemplo. Vamos ver. Ó. Qualidade da audiência. Quantidade, né? Deve ser. Ele tá entre os top 20. Aí, aqui. Mostra a audiência dele por país. Olha que legal isso daqui, hein? Isso daqui... Isso daqui, com certeza, é uma coisa muito importante pra vocês. Porque mostra a quantidade de audiência por país. Depois... Vamos ver o que que tava ali. Ali tava... Ah, quais são os tipos de seguidores, ó. Pessoas da vida real, influenciadores. Pessoas com... O que que é isso? Muitos seguidores. Demais, né? Aqui, ó. Dados demográficos. Ele mostra a quantidade de público masculino e público feminino. Ah, que... Quantos dados, né? Aqui a gente também tem uma estimativa. Tem audiência. Mostra aqui a autenticidade da audiência. Nossa, mostra até a quantidade de ensino, né? Da audiência. Olha que legal. Mostra se a pessoa tá casada ou não. Se é divorciada. Mostra os interesses da audiência. Uau. A audiência tem afinidade por essas marcas. Cara, mostra até os melhores... Os... É... Os seguidores mais notáveis. Que legal isso. Os com mais audiência, né? Nossa, muito... Muito legal. Bom, esse é o Hype Auditor. Vamos ver agora. Vamos aqui no Google. E a gente vai ver outro. Que vai ser o Follow... Follow... Followers... Stat. Vamos ver esse. Followers Stat. Vamos aqui. Vamos entrar com o Neymar Jr. também. Vamos ver de novo aqui. Ó, aqui mostra a taxa de engajamento. Então, também é legal. Tá? É... Aqui mostra todos os dados, né? Engajamento, rating. É... Taxa de crescimento de seguidores. Taxa de likes, comentários, uploads. Quanto que custaria por uma... É... Única publicação. Quantidade de comentários, em média. Quantidade de likes, né? Aqui, o crescimento. E aí mostra... Nossa, bem antigo, né? Mostra desde 2019. É... Mostra a quantidade de seguidores ganhos no dia. Que legal, ó. Então, aqui mostra bastante coisa também, hein? É... Mostra a quantidade de engajamento. Legal. Bem completo também, esse. Vamos ver mais uma. Analisa ponto I.O. Vamos ver essa daqui. Vamos colocar aqui, ó. É... Nossa, dá pra analisar até as hashtags, esse aqui. Que legal. Vamos colocar... Vamos colocar... Analytics. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Aqui mostra... É... A quantidade de engajamento, né? Por curtir... Por post. Depois também mostra o total de publicações que estão sendo feitas. Ó. Uma postagem, uma postagem. Teve dia que fez duas. Teve dia que fez três. Mostra também... É... As palavras muito utilizadas, ó. Quais são as palavras mais utilizadas. Quais são as hashtags mais utilizadas. Então, isso aqui é legal. Porque muitas vezes você vai ter um concorrente que ele usa várias hashtags. E você vai saber exatamente quais hashtags ele usa. Aqui já são coisas mais pagas, né? Mas, ó. Legal. Pra descobrir hashtag. Dá pra descobrir top posts também. Olha só. Aquilo que a gente precisava olhar antes pra analisar as publicações, não precisa mais. Porque aqui, ó. Mostra. Ele com certeza analisa a quantidade de curtidas e comentários. Quando ele tá falando de top posts. Que legal esse daqui, hein? Gostei desse analisa.io. Gostei mesmo. Bom. Três ferramentas extremamente importantes, hein? Ó. Vamos só fazer aqui uma recapitulação das três. Ó. O Hype Auditor. Ele mostra o crescimento dos seus seguidores durante determinado tempo. A média de curtidas e comentários. E o interesse da sua audiência. Gostei muito disso. O followers... Followers... Stat. Ponto com. Hashtags mais utilizadas. Análise geral do seu perfil. E análise dos últimos posts criados. Analisa.io. Taxa de engajamento geral do perfil. Taxa de engajamento das curtidas. Taxa de engajamento dos comentários. Sensacional. Boas três ferramentas para você utilizar para fazer com que o seu perfil realmente tenha mais resultado. Simplesmente você analisa os seus concorrentes. Você pode analisar os seus próprios conteúdos. E isso vai fazer, obviamente, com o seu engajamento aumente. Por quê? Porque agora você entende quais são as coisas em comum no seu próprio Instagram e no dos seus concorrentes que estão fazendo eles terem mais resultado. Um videão, hein? Bom, se você gostou dessa análise dessas três ferramentas, deixa aqui sua curtida para eu trazer mais vídeos como esse. Se você gostou também, se inscreve no canal para receber mais vídeos assim. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!